A Predestinação e a Obra de Jesus Consideradas Sobre o propósito de Deus em relação à salvação do homem antes de todos os mundos, lemos nas Escrituras. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 E é dito de Jacó e Esaú que, não tendo ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus segundo a eleição se confirmasse. Romanos capítulo 9, versículo 11 E em Cristo dizemos que obtemos uma herança, sendo predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11 Em outro lugar, o apóstolo fala da multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o propósito eterno que ele propôs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 10 a 11 Novamente, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9 Todos estes sustentam esta verdade. Deus propôs em si mesmo, desde toda a eternidade, trazer àqueles que ele de antemão conheceu a vida e a salvação. Este propósito de Deus fala da nossa estabilidade e certeza da salvação em Cristo. Quando Deus uma vez propôs, já não há alteração? Certamente, como pensei, assim acontecerá e como propus. Diz Deus, assim será. Isaías capítulo 14, versículo 24 Parece-me que esta palavra fala comigo, como se eu tivesse ouvido Deus dizer desde toda a eternidade. É meu propósito salvar um remanescente da humanidade. Embora todos estejam perdidos pelo pecado, Ainda assim, minha sabedoria descobriu uma maneira de escolher alguns. E embora aqueles poucos que pretendi salvar estejam em lugares muito escorregadios, ainda assim serei o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8 Tenho a intenção de trazer este pequeno rebanho para o céu. Meu propósito está em mim mesmo e a partir de mim mesmo. E eu sou Deus e não um homem. Portanto, não posso me arrepender nem invocar o propósito que tenho agora. Eu já disse e não devo fazê-lo? Eu falei e não devo consertar? Números capítulo 23, versículo 19 Seus propósitos devem basear-se neste relato, Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos capítulo 11, versículo 29 O decreto O decreto de Deus relativa à salvação do homem antes da fundação do mundo aparece nestes textos. Eu declarei o decreto. Diz Deus. Salmos capítulo 2, versículo 7 O que é que foi isso? Porque é a respeito de Cristo e a respeito da igreja. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por tua herança e os confins da terra por tua possessão. Salmos capítulo 2, versículo 7 e 8 Foi o decreto de Deus dar aos judeus e gentios uma igreja para Cristo. Este decreto nas escrituras tem vários títulos. Primeiro, o mesmo acontece com aquilo que normalmente chamamos de predestinação. Pois o que é predestinação, se não um decreto de Deus relativo à diferente preparação da graça pela qual alguns são guiados infalivelmente para a salvação? A predestinação é um decreto tanto dos meios quanto do fim. Um decreto de graça dada, eficaz para algumas pessoas aqui e para trazer essas mesmas pessoas à glória no futuro. Este decreto, esta predestinação, esta corrente de ouro dos meios e dos fins é estabelecido pelo apóstolo. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses ele também glorificado. Romanos capítulo 8, versículo 30 Assim como Deus predestinou alguns para a vida e a glória, também ele os predestinou para serem chamados e justificados antes de serem glorificados. A quem o Senhor decretou salvar, ele também decretou santificar antes que venham a desfrutar dessa salvação. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos primeiro santos e depois felizes. Efésios capítulo 1, versículo 4 Veja como estes são distorcidos pelo apóstolo uma e outra vez. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a crença na verdade. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 Segundo, este decreto é o mesmo do livro da vida, onde estão escritos os nomes dos eleitos. Paulo nos fala de algumas mulheres em Clemente e outros colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3 E Cristo ordena aos seus discípulos, Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20 E João viu em sua visão, Os mortos, pequenos e grandes, estão diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 Terceiro Este decreto é o mesmo também com o selo de Deus. O fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhes pertencem. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 19 Um selo é usado em três casos. Primeiro, para manter as coisas distintas. Segundo, para manter as coisas em segredo. E terceiro, para manter as coisas seguras. Em cada um destes aspectos, os decretos de Deus são selos, mas especialmente no último. Aquelas almas que são seladas por Deus estão seguras no amor e favor de Deus. Deus zela os seus santos. Ou seja, Ele os assegura do amor eterno de Deus, para que nunca saiam do seu coração. Todos esses títulos falam da imutabilidade dos atos eternos e iminentes de Deus. Quando eu decreto, eu predestino, eu registro, selo, que tais e tais pessoas serão eternamente salvas. Existe algum poder ou algum dia verá tirá-los de minhas mãos? Ou é possível que algum dia eu tenha um pensamento indulgente na salvação dessas almas? Não, não. Eu sou o Senhor. Não mudo. Portanto, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias capítulo 3, versículo 6. A aliança relativa à salvação do homem é a última e a principal particular que dou como prova. Não ouso ser muito curioso para insistir na ordem da natureza e antes, porque acredito que a aliança entre Deus e Cristo desde a eternidade está entrelaçada com o decreto pré-ciência e eleição acima. Assim, o apóstolo nos diz, ele nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Observe isso em Cristo. Havia um plano eterno entre o Pai e o Filho. Houve um acordo feito, falo com reverência, entre Deus e Cristo. Houve uma aliança entre o Senhor e seu Filho Jesus Cristo para a salvação dos eleites. E sobre isso, observamos especialmente os seguintes textos. Em Isaías capítulo 49, do versículo 1 ao 4, o profeta parece estabelecer o diálogo. Expressa-se assim. Primeiro, Cristo começa e mostra sua comissão dizendo a Deus como ele, o Pai, o chamou e o preparou como Cristo para a obra da redenção. Ele saberia que recompensa deveria receber dele, o Pai, por tão grande empreendimento. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome e fez da minha boca uma espada afiada, flecha polida, na sua aljava me escondeu. Isaías capítulo 49, versículo 1 e 2. Sobre isso, Deus respondeu a Cristo e diz a ele que recompensa ele deveria receber por um empreendimento tão grande. Parece-me que imagino como se tivesse ouvido Deus falar a Cristo desde a eternidade. Veja, aqui amei um remanescente da humanidade, tanto de judeus como de gentios, com um amor eterno. Sei que eles pecarão, se corromperão e se tornarão meus inimigos, sujeitos à morte eterna. Agora, tu és uma pessoa poderosa, capaz de fazer o que eu exijo de ti por eles, natureza e pecados. Comprometa-se a satisfazer minha justiça e lei. Tire o ódio que há neles em relação à minha lei e a mim e faça deles um povo santo e crente. Então, eu os perdoarei em ti para meus filhos e filhas e faça-os coerdeiros contigo de uma coroa incorruptível de vida. Então, disse Cristo, Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 7 e 9. Cristo, por assim dizer, deu a mão a Deus para tomar sobre si a natureza e o pecado do homem e para fazer e sofrer por ele tudo o que Deus exigia dele. Assim, todo o negócio da nossa salvação foi negociado pela primeira vez entre Deus, o Pai e Cristo, antes de nos ser revelado. Portanto, dizemos que somos dados a Cristo. Eu manifestei o teu nome, diz Cristo, aos homens que do mundo me destes. Eles eram teus e tu me deste-os. João, capítulo 17, versículo 6. Esta mesma doação implica que o Pai, em sua eternidade, deve ter dito ao Filho, Tomo estes como vasos de misericórdia e estes tu os trarás a mim, porque eles se destruirão, a menos que tu os salves de seu patrimônio perdido. Então, o Filho os toma pelas mãos de seu Pai, olhando para a vontade de seu Pai. Esta é a vontade do Pai que me enviou, que de tudo que ele me deu eu não perca nada. João, capítulo 6, versículo 39. Ele, então, cuida de cada um. Ele não permitiria por um mundo que nenhum deles se perdesse o que seu Pai lhe deu. Eles são mais queridos do que permitir que assim seja. Cristo é trazido como fiador, oferecendo-se por nós e aceitando prontamente a vontade de Deus neste mundo, neste mesmo assunto. É por isso que ele é chamado de servo de Deus e disse-se que seus ouvidos estão abertos. Esta mesma aliança é expressamente mencionada. Assim, Deus fala de Cristo. Eis o meu servo a quem sustento, meu eleito em quem a minha alma se deleita. Eu te darei como aliança do povo, como luz dos gentios. Sim, esta aliança e acordo parecem ser confirmados com o juramento em Hebreus, capítulo 7, versículo 28. E para esse serviço, Cristo é obrigado a pedir a Deus que lhe dará aos pagãos por sua herança. Salmos, capítulo 2, versículo 8. Observe como a igreja de Deus é dada a Cristo como recompensa pela obediência que ele demonstrou ao aceitar o ofício de uma garantia para nós. Alguns fazem desta estipulação o conselho de paz mencionado pelo profeta e o conselho de paz estará entre ambos. Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Isto é, entre o Senhor e o homem cujo nome é. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Por este acordo, Cristo é chamado de segundo Adão, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 e 47. Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 19. Pois assim, como aconteceu com o primeiro Adão, Deus prometeu solenemente uma aliança a respeito dele e de sua posteridade. Assim também, ele fez uma aliança com Cristo e sua semente a respeito da vida eterna a ser obtida por ele. Mas não nego que algumas promessas foram feitas apenas a Cristo em sua própria pessoa e não para descender para seus filhos, como, senta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías, capítulo 53, versículo 10. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmos, capítulo 2, versículo 8. Mas há outras promessas feitas a ele e aos seus como aquela grande promessa. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 32, versículo 38. E aquela promessa especial da graça espiritual. João, capítulo 1, versículo 16. De justificação. Isaías, capítulo 50, versículo 8. De vitória e de domínio. Salmos, capítulo 110, versículo 2. Do reino de glória. Lucas, capítulo 24, versículo 26. Cada um deles é feito primeiro para ele e depois para nós. O negócio desde a eternidade foi assim. Aqui está o homem perdido. disse Deus a seu filho. Mas na plenitude dos tempos você irá e nascerá de carne e sangue. Morrerá por eles e satisfará minha justiça. Tua por uma porção e eles serão chamados. O povo santo, os redimidos do Senhor. Isaías, capítulo 62, versículo 12. Isto tu farás, disse o Pai. E nestes termos, aqueles que creram viverão. esta foi a aliança de Deus com o Filho de seu amor por nós, a quem o Filho respondeu, por assim dizer novamente, contente, Pai, irei e cumprirei a tua vontade e eles serão meus para sempre. Eu o farei na plenitude com o passar do tempo. Morra por eles e eles viverão em mim. Holocaustos e ofertas pelo pecado você não exigiu. Não foi uma auto-oferta, então eu disse, eis que venho, no volume do livro, de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Salmos, capítulo 40, versículos 7 e 8. Em que livro foi escrito que Cristo deveria vir para fazer a vontade de Deus? Não apenas no livro da lei e dos profetas, mas também no livro dos decretos de Deus. Nesse sentido, ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Seu pai, desde sempre, o designou para ser nosso sumo sacerdote e ele, desde toda a eternidade, subscreveu o prazer de seu pai nisso.